E aí, tudo bem? Na semana passada, o IFMA foi homenageado na Assembleia Legislativa do Maranhão. A homenagem foi proposta pelo deputado Zé Inácio, em alusão aos 110 anos da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. A sonoridade teve a presença de gestores, estudantes e servidores no plenário da Assembleia. E o Campus São Raimundo das Mangabeiras abriu 23 vagas para transferência em cursos superiores. Alunos matriculados no IFMA ou outras instituições de ensino superior podem se candidatar a vagas nos cursos de Ciências Biológicas, Agronomia e Zootecnia. As inscrições vão até o dia 6 de dezembro, no site srmangabeiras.ifma.edu.br. E olha que legal! O aluno do Campus Presidente Dutra, Tony da Silva, foi um dos vencedores do concurso de desenho e redação da Controladoria Geral da União. O tema do concurso foi Faça o que é certo, ainda que ninguém veja. E mais de 800 mil estudantes participaram. Para outras notícias, acesse nosso portal e as redes sociais. Até mais!